Música Música Oye, vagabana, salta Música Oye, vagabana, salta O alô se pána, o uu proibida. A zona lhe se e no outro do chute. O alô se pána, o uu proibida. O alô se pána, o uu proibida. Estrepeite em pequifor, deixe em procur na tru. Boa noite, vai lá, no mundo proibirá 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 Para tu não entender, ah, só a del Boa noite, vai lá, no mundo proibirá Boa noite, vai lá, no mundo proibirá Do alho se banar, do mundo brônio fina Sempre tem que ir pra ovo, pro na trovo Do alho se banar, do mundo brônio fina 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 E o alho se vai lá, e o mundo é o que vai Estrevidendo e vou seguir o cronatro E o alho se vai lá, e o mundo é o que vai E o alho se vai lá, e o mundo é o que vai O alho se vai lá, e o mundo é o que vai O alho se vai lá, e o mundo é o que vai O alho se vai lá, e o mundo é o que vai